Eu estou aqui no plenário da Câmara de Vereadores para falar com a Elisete Lanzoni Alves, ela que é doutora em Direito Ambiental e professora da área também, palestrante, vai falar sobre o assunto aqui no Seminário de Agentes Públicos e Políticos. Bom, qual é o desafio dessa área de gestão ambiental no setor público? O maior desafio da gestão socioambiental no poder público é exatamente a consciência de que o poder público, junto com a coletividade, são responsáveis pela proteção ambiental intergeracional, ou seja, das atuais e futuras gerações. E essa é uma constatação atual e também uma ordem constitucional. Então nós temos que unir toda a questão da qualificação da gestão, a responsabilidade, a responsividade, que é o dever de dar resposta à sociedade, por parte do poder público, em relação à proteção ambiental. Então existem ações que são individuais, que são institucionais e que são coletivas e necessárias para a proteção socioambiental, e que refletem inclusive na questão econômica. Então é a própria sustentabilidade, que é o equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. E por quais os tópicos que a senhora vai passar na noite de hoje? Nós vamos falar sobre a responsabilidade legal da proteção ambiental por parte do poder público, nós vamos falar um pouquinho sobre a responsividade do poder público em relação à sociedade, e vamos trazer também alguns cases de sucesso na área de gestão socioambiental em Santa Catarina e no Brasil. E nós temos aí hoje a possibilidade das compras públicas sustentáveis e mudar inclusive a questão do mercado, tornando melhor as compras, os produtos, enfim, o uso daquilo que o poder público utiliza no seu dia a dia. Muito obrigado pelas informações, Lisete. Então é isso, Maurício Flores para o Jornal da Câmara.